Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Deita e rola, pinta e borda Esculachou, cruzou Bisoli de letra para tudo Que golaço! Gol do Lógico de Bisoli Furacão, manda pra rede Bisoli Fim da Paz Aplausos Essa é a minha vida Tela Paz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.